Eu vou ter que ser no rei, eu tenho que ter de falar bem e eu vou ter que retorar o ar na água e a porra não adviar a periferá que pode ser água Dois da alegria Da 21 Dois Três Vá Robô Dois Se Não E aí E aí E aí E aí E aí ae o 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